Bom, e aqui em Goiânia já existem mais de 600 panificadoras, só que na capital. O número é alto e para que o negócio dê certo é preciso atenção até mesmo em pequenas ações do dia a dia. Hoje existe até curso para identificar e colocar a empresa entre as mais conhecidas da capital. Esta padaria que fica no Jardim América participou do Procomp, Programa de Apoio à Competividade das Micros e Pequenas Indústrias. Para a gerente da panificadora, foi uma oportunidade de melhorar as falhas na empresa. Nós conseguimos através dessa parceria com o Sindipão, que o conhecimento chegasse até nós dentro da padaria. Porque os consultores vieram para dentro da padaria, eles trouxeram conhecimento, eles trouxeram a técnica dentro do estabelecimento. Nós não tivemos que sair fora para buscar o conhecimento. Em Goiânia existem 650 padarias. Dessas, 14 participaram do programa que foi realizado durante um ano pelo FIEG e SEBRAE. Neste período, os funcionários e representantes das panificadoras tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento. Um investidor entra no negócio e logo ele quer desistir porque isso aqui demanda muito tempo. Mas ele é gostoso, ele é salutar, você mexe com o produto nobre. E isso que a qualificação vem trazer. Você tem que associar que você está trabalhando com o produto nobre, que você tem o apoio da população e que se você fizer bem feito, com conhecimento, você será bem sucedido. Mesmo participando pela primeira vez do programa, Ana Paula já percebeu melhorias na padaria, até mesmo na qualidade dos trabalhos dos funcionários. Com a técnica a gente consegue visualizar falhas e visualizando as falhas a gente consegue melhorar os processos. Obrigado.